Uma competição que reúne jovens entre 16 e 22 anos de 60 países. Essa é a primeira vez que a WorldSkills é realizada aqui na América Latina e essa edição é a maior da história. A competição vai até sábado e o resultado com os campeões sai no domingo. Qual jovem é o melhor cozinheiro do mundo? Quem faz a melhor rede de cabeamento? Qual é campeão na hora de fazer um robô? As respostas estão na WorldSkills, a Olimpíada das Profissões, que tomou todo o complexo do IMB em São Paulo. Aqui, o desafio é executar tarefas do dia a dia das empresas. Ganha quem termina o trabalho dentro do prazo e dos padrões internacionais de qualidade. São 50 ocupações em disputa na WorldSkills. Tem disputa para melhor jardineiro, pintor, confeiteiro, florista, webdesigner, soldador, mecânico de carros, de aeronaves e por aí vai. Para participar da disputa, é preciso ter entre 16 e 22 anos de idade. A cada dois anos, jovens de todo o mundo participam da Olimpíada das Profissões. Desse estande, vai sair aquele que faz o melhor cabelo. E a premiação pode ir muito além de uma medalha. Eles são vencedores porque já estão fazendo educação profissional. E isso diferencia o jovem para entrar no mercado de trabalho, para conseguir o primeiro emprego ou para se manter na posição que ele tem. Ao todo, 1.200 atletas, trabalhadores de mais de 60 países, apresentam suas habilidades nos estandes de competição. A delegação brasileira é a maior e a única a ter competidores em todas as modalidades. São 56 meninos e meninas, todos alunos do Senai ou do Senac. A maioria é estudantes que fazem ou já fizeram cursos do Programa Nacional de Acesso a Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Para o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, uma prova da força do ensino técnico no país. Uma pessoa, por exemplo, que fizer um curso de engenharia no ensino superior e antes tiver feito, digamos, 3 anos de ensino técnico, ela tem 3 anos a mais de formação na área tecnológica. Então, esse evento é um evento que é uma grande inspiração para o Brasil. Criatividade é o forte do mineiro Caio, de 20 anos, morador de Patos de Minas. Ele disputa na categoria Tecnologia da Moda, que tem como principal atividade criar e produzir roupas femininas, masculinas ou infantis. A minha maior intenção de ter feito o curso seria de chegar preparado para a minha graduação. Então, eu vi que valia tanto a pena investir nesses cursos que eu fui adiando a minha faculdade. Até hoje eu não fiz a minha graduação, mas ainda vou fazer. E vou chegar lá muito bem preparado.